Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. O Sistema Firjan agradece mais uma vez a participação de vocês. Vamos dar continuidade ao Conecta 2012 e vamos convidar a professora Andrea Inamorato para que ela venha falar um pouquinho para a gente na segunda palestra da tarde de hoje sobre recursos educacionais abertos. Explorando repositórios, referatórios e web 2.0 na construção colaborativa e compartilhamento do conhecimento. Andrea, doutora Andrea, professora Andrea, é PhD em Tecnologias Educacionais pela Open University do Reino Unido. é pesquisadora, consultora em REA do projeto Opportunidades no Brasil. Meu inglês não é muito bom, gente. Desculpa. e também consultora da Universidade Marketing em Educação à Distância em São Paulo. Trabalhou como pesquisadora nos projetos da REA Open Learning e OpenNet, 2006 a 2011, na Inglaterra. Então, convidamos aqui ao palco a professora Andrea Inamorato. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Tudo bem? Então, está bom. É um prazer estar aqui com vocês, nesse evento maravilhoso do Conecta. Bom, hoje eu espero que seja, de alguma forma, uma conversa entre a gente, sobre recursos educacionais abertos. Porque esse é um assunto que me fascina, eu acho extremamente interessante, e acredito que, espero que alguns de vocês também já tenham tido alguma experiência com isso, mas espero que não seja unilateral, que, de alguma forma, a gente encontre um jeito de colaborar e de trocar experiências. Bom, eu gostaria de começar, como costumo começar geralmente, sempre lembrando que a gente tem uma hashtag no Twitter, para a gente poder trocar esse tipo de informações que eu estou dizendo. Eu não sei se tem alguém conectado aqui, usando o celular, alguma coisa assim, mas se tiver, a hashtag que a gente está usando é a hashtag do evento, esse é meu username no Twitter. Queria também aproveitar para pedir, se alguém tiver perguntas para fazer, quando a gente chegar no final, vamos ver se a gente consegue interagir com perguntas no Twitter também, ou comentários. Assim a gente vai incorporando essas tecnologias educacionais durante aqui a nossa comunicação. Bom, outra coisa. Tem um blog também, meu blog Open Content Online, o endereço está aí. Nesse blog tem links para vários outros eventos, com slides de PowerPoint, informações a respeito de recursos educacionais abertos, para quem tiver interesse. Por favor, coloque o blog na tela. Inclusive, tem uma entrevista que foi feita com o professor Dr. George Simmons, eu não sei quantos de vocês o conhecem, mas ele é o pai dos MOOCs. Adiante, a gente vai falar rapidamente sobre MOOCs, mas MOOCs são Massive Open Online Courses. E eu fiz essa entrevista com o George Simmons em setembro, e ele está falando sobre educação aberta e MOOCs. Então, para quem tiver interesse em saber dele, como os MOOCs foram criados, como foi o processo de desenvolver o primeiro MOOC, não é esse, não. É o meu blog, o meu blog pessoal. Esse é o George Simmons, por sinal. Viu? A tela é do meu blog pessoal. Tudo bem. Então, é só para dizer que tem lá, está bom? Se alguém tiver interesse, vamos ver se vai dar para... É só minimizar e a gente já deixou a tela aberta. Bom, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta que eu ia fazer de qualquer maneira. Aí, aqui. Essa é a pessoa, tá? Que é o grande idealizador do conectivismo, a pessoa que realmente está por trás do desenvolvimento dos MOOCs internacionalmente. Tem uma entrevista com ele, está em inglês, mas se alguém quiser arriscar usar o tradutor aqui do YouTube, não fica muito bom, mas dá para entender o sentido geral para quem não entende inglês. Então, eu queria apontar aqui também como uma fonte de recursos e mostrar que, no meu caso, eu não tenho muito tempo para ficar editando meu blog. Gostaria. Mas eu acabo usando o meu blog como um repositório de informações, tá? Até para mim mesma, muitas vezes. Então, são formas interessantes de a gente acabar utilizando blogs. Só para mostrar. Obrigada. Pode voltar para os slides, por favor. Eu ia perguntar. Quantos de vocês já ouviram falar, estão familiarizados com o conceito de recursos educacionais abertos? Por favor, levantem a mão. Ok. Realmente, eu diria que é a minoria. Isso, para mim, é informação importante, né? Então, eu tenho que enfocar nisso. Também para eu saber, quantos aqui são professores do primeiro ao nono ano de educação básica? Ok. Ensino superior? Temos alguns colegas, ok. Ensino médio? Ok. Ótimo, legal. Então, está bem mista a plateia. É bom saber disso, porque a gente vai tentar falar um pouquinho, com perfis diferenciados. Ok. Então, aí está o blog. Outra coisa, esse é um convite para quem está no LinkedIn, e quer se manter atualizado, e quer postar informações sobre Réa, sobre educação aberta, sobre esse tipo de movimento educacional. A gente tem um grupo no LinkedIn, chamado Educação Aberta, Recursos Educacionais Abertos, Tecnologias da Educação, que eu convido todo mundo a fazer parte. É um grupo aberto. Lá eu coloco quando tem notícias de eventos, as pessoas postam também novidades, enfim, fiquem à vontade para postar. Está aí um convite, tá? Para uma comunidade, para a gente continuar conversando sobre o assunto. Ok. E vamos lá. Eu vou mostrar rapidamente agora alguns relatórios sobre o assunto, para a gente ver que esse é um assunto quente. É um assunto quente, mas não é um assunto necessariamente muito novo. Eu não sei se vocês sabem, mas agora em 2012, a gente está comemorando os 10 anos de Recursos Educacionais Abertos. Esse termo Réa, Recursos Educacionais Abertos, foi cunhado num evento da Unesco, em 2002, tá bom? Então agora em 2012, a gente está comemorando os 10 anos, inclusive teve um evento em Paris, em junho, no qual foi lançada a Declaração Mundial de Recursos Educacionais Abertos, onde há várias recomendações para os governos de todos os países quanto à adoção de Réa, tá bom? Então é para a gente perceber como isso já está acontecendo, na comunidade acadêmica, em universidades, em escolas, de educação básica. E para mostrar aqui, por exemplo, para quem está em uma educação superior, nós temos alguns colegas aqui, existe aqui um guia do Commonwealth of Learning Unesco, com, olha lá, Guia para Recursos Educacionais Abertos na Educação Superior, que talvez possa interessar, está em inglês, mas, enfim, para quem conseguir ler, né, ou usar um tradutor, está tudo disponível online na web, dá para fazer o download, ok? Aí nós temos aqui um guia básico também, a Basic Guide to Open Educational Resources, também do Commonwealth of Learning e da Unesco. Por que está tudo em inglês? Porque esse movimento, na verdade, como Réa, cunhado desse jeito, Réa, ele começou nos Estados Unidos e na Europa, né? E depois é que ele veio para cá, para a gente aqui. Então, a literatura básica, todas as pesquisas iniciais na área foram feitas em língua inglesa, tá? Agora a gente já tem coisas em português, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foi um relatório do qual eu fiz parte, do projeto Open Learn, foi o primeiro grande projeto de Réa na Europa, foi financiado pela Hewlett Foundation, uma fundação americana, mas foi feito pela Open University do Reino Unido. E aqui a gente tem todo o relatório de como foi implementar, criar um repositório, disponibilizar recursos da universidade de forma aberta, tecnologias, engajamento de professores, tá? Tudo aí nesse relatório, olha só, datado de, a gente que estava contando essa história em 2009, contando a história de 2006 a 2008, tá? Então, assim, tem gente que está fazendo mestrado, doutorado na área, quer mais informação, eu estou mostrando para vocês algumas fontes interessantes e para a gente ver a dimensão, tá? Desse tipo de movimento. E também esse aqui, que foi lançado na Holanda esse ano, que é o Relatório das Tendências, em 2012, tá? Lançado em março de 2012. Bom, agora que eu já mostrei um pouquinho da literatura em língua inglesa, tem a literatura em língua portuguesa. Um livro que também foi lançado esse ano, disponível na web, gratuito, é só fazer o download. Está disponível com uma licença aberta, vocês podem fazer o download texto a texto, tá vendo? Ou do livro inteiro. Eu também tenho um capítulo lá, falando sobre o conceito de educação aberta, tá? Muita gente confunde o que é educação aberta, deixa eu até aproveitar para falar um pouquinho sobre isso agora. Acha que educação aberta e réa recursos educacionais abertos é a mesma coisa. E não é, tá? É importante a gente perceber o seguinte, o conceito de educação aberta, open education, é um conceito muito antigo, já tem muitas décadas, tá? Começou na educação infantil, depois veio para a educação superior e tem a ver com a forma de ensinar, uma forma mais participativa de ensinar. Depois a gente teve as universidades abertas, né? A Universidade Aberta do Reino Unido, a Universidade Aberta da Índia, são várias universidades abertas que trazem uma educação mais flexível. Algumas não têm vestibular, não têm barreiras para a entrada do aluno, que é o caso da Open University na Inglaterra. Outras têm uma maior acessibilidade. Por exemplo, a Open tem muitos alunos com algum problema físico, alguma deficiência física. Tem alunos na prisão, então ela elimina barreiras, por isso que ela é aberta. Esse conceito de abertura varia muito quando a gente fala em educação aberta. É aberta em que sentido? Porque não há barreiras financeiras, ela não cobra mensalidade, como o caso da Universidade Aberta do Brasil. É porque não tem vestibular? É porque ela é mais acessível? Então existe uma variedade muito grande nesse conceito de abertura. Então, quando a gente fala em educação aberta, a gente tem que pensar muito, muito, muito além de recursos educacionais abertos. Isso é um conceito que vem se desenvolvendo ao longo das décadas, mas que hoje em dia, em função das tecnologias educacionais e da facilidade de compartilhamento de recursos, e em função do termo e desse movimento de recursos educacionais abertos, ele é associado à REA. Tudo bem? Então isso eu acho uma coisa interessante da gente pensar. Então, quando a gente vai falando em educação aberta hoje, eu vou estar falando nesse modo contemporâneo de se falar em educação aberta. Uma educação aberta que utiliza recursos educacionais abertos por meio de tecnologias educacionais, mas que não se limita a isso. Sempre lembrando esse histórico. Isso é um pouquinho do que eu estou falando no meu capítulo nesse livro. Mas convido vocês a darem uma olhada. Tem capítulos que tratam de REA em vários aspectos. Bom, vamos lá. E o que são REA? Agora vamos tratar de conceito, definição. Muita gente acha assim, um material educacional disponível na internet. É isso? Não é somente isso, não. É um material educacional? É. Disponível na internet? Também. Mas não somente. Então vamos olhar aqui um pouquinho essa definição. São materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa. Então aqui a gente inclui todos os papers acadêmicos dos journals que a gente produz, pesquisa científica mesmo. Em qualquer formato ou mídia. Então vamos pensar. Pode ser capítulo de livro, texto, foto, desenho, música, arquivo digital. A gente tem uma variedade imensa de mídia. Inclusive papel impresso. Não precisa necessariamente ser distribuído na web. Ok? Que estão em domínio público, agora que é uma questão interessante. Quando a gente fala em domínio público, muita gente fala, ah, o que está em domínio público? Tudo que está na web está em domínio público. Verdade? Não é verdade. Exatamente. Não é verdade. Em domínio público, no Brasil, está uma obra cujo autor faleceu há mais de 70 anos. Então geralmente obras literárias. Se você tem um livro, uma obra literária, por exemplo, de um autor que faleceu há mais de 70 anos, essa obra está em domínio público. A gente pode usar à vontade sem se preocupar em estar infringindo direitos autorais. Nos Estados Unidos, é diferente, não são 70 anos. Isso varia de país para país. Essa é a lei no Brasil. Então não é qualquer recurso, porque ele está na web, que ele está em domínio público, que eu posso usar do jeito que eu quiser. Uma coisa é um recurso, um material educacional, estar disponível na web. Outra coisa é ele estar em domínio público. Então só para a gente prestar atenção. Ou, palavra principal aqui, licenciados de forma aberta. Então é aí que a gente vai entrar na questão. O que caracteriza um REA é a sua licença. É uma licença de conteúdo que o autor vai colocar nesse material que eu vou mostrar para vocês. Eu, como autora, posso colocar o meu material, uma licença específica, que vai dizer para o meu usuário o que ele pode e o que ele não pode fazer com aquele conteúdo. Então não é que eu estou cedendo os meus direitos autorais, estou abrindo mão. Não é isso. Eu mantenho os meus direitos autorais, mas eu estou passando daquele conceito de todos os direitos reservados para alguns direitos reservados. E eu digo quais são esses meus direitos reservados. Essa aqui é a diferença. Tá bom? Então, uma vez que eu tenho essa licença, que eu tenho material em domínio público, eu estou permitindo o uso e adaptação desse material por terceiros. Ok? Bom, partindo disso, a gente já comentou o que pode ser um REA. Pesquisa, Open Courseware. Open Courseware é um termo que a gente ouve muito falar. Tem, inclusive, o Open Courseware Consortium, que é um consórcio de universidades que fazem parte mundialmente. A gente teve, inclusive, um congresso desse consórcio há três semanas em Florianópolis. Quando a gente fala em Open Courseware, a gente está falando em cursos. Lembra que eu falei que REA pode ser qualquer coisa? Pode ser em qualquer formato ou mídia? Pode ser também um curso inteiro. Pode ser um REA. Ele pode ser desde um objeto de aprendizagem, de qualquer tamanho, como ele pode ser um curso inteiro, ou um módulo de um curso. Ele pode durar uma semana, como ele pode durar um ano. Não importa. Ok? Bom, e se ele for um curso, ele está na categoria de Open Courseware. Um objeto de aprendizagem ou um recurso audiovisual. Agora, a pergunta. Quem usa REA? Alguém quer arriscar? Quem vocês acham que é o usuário de REA? Alguém arrisca? Pode falar. Qualquer pessoa. Alguém mais? Qualquer pessoa. É qualquer pessoa mesmo? Qualquer pessoa que precisa de uma pesquisa. Relacionado ao assunto. Ok. Então, tá. Esse é um público. Pessoas que precisam saber mais sobre um determinado assunto. Precisam de pesquisa e vão lá no jornal de acesso aberto. Uma revista de acesso aberto. Legal. Veja que acesso aberto não é necessariamente REA. REA nasceu do movimento de acesso aberto. A gente tem que saber separar e muita gente não separa. uma coisa a gente falar em tecnologia, software livre, tal, tal, tal. Outra coisa a gente fala em REA. Quando a gente fala em REA, a gente está falando mais em material mesmo, conteúdo educacional. Também tecnologia. Mas não necessariamente da mesma forma como se trata desse assunto no movimento de software livre e acesso aberto. Se bem que são todos irmãos. Caminham todos de mão dadas. Diria assim. Ok? Mas ok. Tudo bem. Vou mostrar para vocês alguns dos perfis de usuários de REA para a gente ter noção de que quando a gente coloca alguma coisa online, às vezes a gente tem um público em mente, às vezes a gente não tem público nenhum. Mas a gente tem um público em mente. Mas existem públicos que muitas vezes nós nem pensamos que vão estar acessando o nosso material. E foi o que aconteceu. Lembra que no início eu mostrei um relatório do Open Learn? Um verdinho, o primeiro relatório que eu mostrei para vocês? Foi lá que a gente identificou esses públicos aqui que eu vou mostrar. Dá uma olhadinha. Bom, estudantes, tá? De toda a faixa etária. De toda a faixa etária. Isso eu estou falando mais de um público europeu, mas a gente está vendo hoje em dia que esse tipo de dado se repete aqui na América Latina. Estudantes, porque querem aprender mais, querem saber mais, estão estudando, estão fazendo a lição de casa, vão procurar um repositório para ter informação, para fazer os trabalhos, enfim. Professores, na hora que estão fazendo um plano de aula, estão fazendo um planejamento, por exemplo, ou querem trazer um material novo, principalmente professores de idiomas, usam muito o REA. Pessoas idosas ou pessoas aposentadas. Não necessariamente idosas, porque tem gente que aposenta cedo, mas pessoas aposentadas. Esse foi um perfil interessante. Disseram para a gente nas pesquisas, a gente quer manter a mente ativa, quer continuar aprendendo, mas não quer ir para a educação formal. Então, o REA está sendo ótimo. Nós aposentamos, mas queremos continuar. Esse é um público. jovens que estão decidindo o que estudar na faculdade. Vocês já imaginaram se todas as universidades ou centros universitários do Brasil colocassem trechos dos seus cursos disponíveis online? E os alunos pudessem estudar um pouco antes de escolher o curso? Funciona como um aperitivo. Será que eu vou gostar dessa metodologia? Será que eu vou gostar da forma que esse conteúdo é apresentado? Talvez evitaria até um pouco de evasão. Talvez até funcionasse como uma atração de matrículas. A gente percebeu que acontece isso, que algumas universidades colocam esses cursos lá e os alunos falam nossa, que bacana, gostei da metodologia, gostei da seriedade da universidade, então eu vou me matricular. Ele estuda um pouquinho de graça e se matricula no curso. Então, existem várias razões para se fazer isso, mas um perfil interessante é aquele aluno que está pensando o que estudar. Bom, outro perfil, profissionais, gente que já está trabalhando, não tem tempo para continuar fazendo educação continuada, e fala, ok, quero saber o que a USP está ensinando, o que a Universidade X está ensinando, o que Stanford está ensinando, o que a universidade que eu me formei em Brasília está ensinando. Então, eu vou lá estudar Réa, usar o Réa para ver o que eles estão ensinando para eu me manter atualizado. Outro perfil, mulheres que se afastam do trabalho em função da maternidade, temporariamente, querem se manter atualizadas, usam Réa, esse foi um público bastante interessante. Pessoas com deficiência física, já comentei, e pessoas na prisão, inclusive pessoas na prisão. Isso é um público na Europa. Então, para a gente pensar, quando a gente faz Réa, para quem eu estou fazendo Réa? Você pode ter um público alvo, aquele para o qual você vai fazer o design e no seu desenho instrucional, mas lembre-se que a sua audiência pode ir muito além disso. Bom, agora eu vou falar dos quatro R's de Réa. Como é que eu sei quando eu estou fazendo Réa? Então, primeiro, eu vejo o seu material, é de ensino, aprendizagem ou pesquisa, se ele está sob domínio público ou se ele tem uma licença aberta. Esse é o primeiro passo. Dois, eu vou ver se eu estou conseguindo aplicar um desses quatro princípios, preferencialmente os quatro, se for possível. O primeiro, reutilização. Ou seja, eu tenho um contexto, eu vejo o material que um outro professor preparou, eu acho interessante, eu vou reutilizar do jeito que ele está, geralmente, sem modificar. Eu posso simplesmente utilizar sem problema algum, sem me preocupar em infringir direitos autorais, distribuir pela internet, dar cópias impressas para os meus alunos na sala de aula, à vontade, eu vou reutilizar, reuso. Dois, revisar. Puxa, eu preciso atualizar uma informaçãozinha aqui e outra ali para servir para o meu contexto, para a minha aula. Então, eu vou revisar esse material. Mas eu digo assim, material originalmente preparado pela professora, exemplo, André e Namorato, revisado ou adaptado por fulano de tal. É assim, a gente sempre tem que dar as referências devidas quando a gente trabalha com ré. É uma ética do movimento e é assim que espera-se que funcione. e a gente compartilha com a mesma licença que está. Assim, o terceiro, quarto, quinto usuário vai criar a versão da versão da versão. Ok? Remixar. O que seria aqui? Então, aqui a gente já muda mais consideravelmente. Partes maiores, trechos maiores. Talvez, por exemplo, numa apostilha inteira, eu tire uma parte que não me serve, coloco de um outro colega ou reescrevo alguma coisa para adaptar para o meu contexto. Eu posso fazer mudanças maiores. E, finalmente, o último R, que é um R extremamente importante, que é o da redistribuição. Por que é um R importante da redistribuição? Porque ele está no cerne do movimento ré, que é o quê? O compartilhamento. Então, se eu peguei alguma coisa de alguém, gostei, usei, por que não devolver para a rede? Compartilhar com outros para que outros possam fazer a mesma coisa. Muita gente pega e esquece de compartilhar, ou porque não sabe, ou porque não lembra, mas é muito legal quando a gente vê esse ciclo acontecer. Ao longo dos anos, a gente conseguiu acompanhar casos de ver um ciclo acontecer. E as experiências são maravilhosas quando a gente lembra de redistribuir, de alguma forma. Então, é sempre legal ter esse parâmetro, assim, estou mexendo com ré, estou fazendo ré, lembra dos quatro R's. Ok? Ah, e lembrando que nem sempre a gente vai conseguir fazer as quatro coisas. isso daí também não é que tem que ser assim, mas é desejável que a gente consiga fazer isso. Ok. Aqui estão as licenças. Então, o que nós temos aqui? Essa é uma licença chamada Creative Commons, não sei se vocês já conhecem, mas é a licença mais adotada, é a mais comum, conhecida internacionalmente. Então, se você utilizar essa licença no seu material no Brasil, um colega da Argentina, dos Estados Unidos e da Itália vai reconhecê-la. e essa aqui é uma das vantagens de utilizá-la. Primeira licença, CC by. CC significa, ou CC em português, Creative Commons, é o nome da licença. By é por quem? Perceba que em qualquer licença você tem a pessoa, está vendo? Então, você sempre vai dizer quem é o autor. Não precisa ter medo de estar doando os seus direitos autorais, a sua autoria, isso não vai acontecer. Então, você sempre vai ser citado pelo autor. Essa é uma licença bem aberta. Você só está dizendo assim, olha, é uma licença Creative Commons e eu sou o autor, ou fulano é o autor. Essa daqui está dizendo, é uma licença de uso aberto, este é o autor, mas ela tem um uso não comercial. Eu não permito que as pessoas façam uso comercial do meu plano de aula, da minha apostila, do meu texto, etc. Essa outra, digo quem é o autor, não comercial, não derivativos. Eu não permito que as pessoas façam obras derivadas do meu plano de aula, do meu capítulo de livro, etc. Mas eu permito que elas compartilhem, que elas distribuam por aí. Essa daqui, eu digo quem é o autor, não permito uso comercial e share a like, compartilhamento pela mesma licença. Pode ver que eu estou dizendo aqui, olha, qualquer pessoa que usar o meu material tem um detalhe, vai ter que compartilhar usando a mesma licença que eu estou usando. O que isso garante, gente? Que o material vai sempre ser mantido de forma aberta. Então, muita gente acaba até dizendo que essa é uma das licenças mais abertas que nós temos, porque ela permite o ciclo de abertura. Bom, aqui, eu digo quem é o autor, não permito obras derivadas, pode ver que nesse caso alguém poderia até fazer uso comercial da obra, está vendo? Não está dizendo nada sobre uso comercial. E por último, essa daqui, eu digo só quem é o autor e peço para que compartilhem com a mesma licença. Bom, isso não é muito difícil, não. Se for a primeira vez que vocês estão vendo, vão falar, puxa, e agora? Estou confuso, eu não vou saber que licença usar. Não se preocupem, é só entrar no site da Creative Commons do Brasil, vai estar lá tudo em português, e eles têm meio que algo automatizado no site. Você coloca o título do conteúdo, do material educacional que você quer compartilhar, digamos que sejam fotos, da expedição que você fez com seus alunos, sei lá, de uma visita a um museu, interessante, que vocês fizeram uma experiência de aprendizagem móvel ou no museu. E você tirou fotos e quer contar a história, quer compartilhar as fotos, os seus estudantes do ensino médio, todos concordaram que as fotos podem ir para a internet. Exemplo. Então, você vai dizer assim, como é que eu vou escolher? Lá no site, você vai clicando, automaticamente, e ao final de você clicar, pergunta por pergunta, já vai sair para você a licença que melhor se adequa aos seus objetivos. se você quer uso comercial, se não quer, se permite compartilhamento com a mesma licença ou não, tá bom? Mas, aos poucos, a gente aprende, tá? Mas, para quem quiser, no início, treinar no site The Creative Commons Brasil, está aí uma dica. Outra coisa, lá você cria um código HTML que você pode colocar no seu material, no seu website, no seu blog, na sua wiki, onde você estiver compartilhando esse material. Qual a vantagem? Que os programas de busca, na hora de buscar a REA, se alguém usar um tag, como REA, eles vão buscar aquele material de uma forma mais rápida, mais fácil, se você usar o código e não somente o símbolo. Tá bom? Isso é só uma dica que eu estou dando para vocês, mas é interessante a gente pensar sobre isso. Ok, vamos lá. Para a gente lembrar, REA não é simplesmente informação na web, mas conteúdo educacional de qualidade. Por que de qualidade? Geralmente feito para o professor ou feito em alguma instituição de ensino. Geralmente quem coloca conteúdo de forma aberta tem algum compromisso educacional. E se preocupa, porque sabe que é a sua própria... É como se fosse o seu cartão de visita. Isso que é interessante. Para ser readaptado e distribuído. Então, isso é só para a gente lembrar. Outra coisa, formatos abertos. Isso é interessante a gente pensar. Bom, André, eu estou escrevendo um negócio aqui que eu gostaria de compartilhar lá no meu blog, só que eu queria aproveitar, estou pensando, e não colocar, por exemplo, um PDF. Porque se eu botar um PDF, tudo bem, a gente pode converter um PDF em doc, mas é trabalho. É aquela coisa assim, eu abro, mas só um pouquinho. Vou deixar difícil aqui para a pessoa remixar o meu material. Então, quando a gente realmente puder e tiver condições de praticar uma abertura com formatos abertos, ou, diria, dando ao usuário opções, você pode botar um PDF, mas também um doc, mas também um material em ODT, que é o Open Office, por que não? Para a gente sair daquela ideia de software proprietário e também utilizar softwares abertos. Bom, então, o ODT é um formato aberto que pode ser baixado gratuitamente na internet. Está bom? Eu quero mostrar, falar para vocês sobre o conceito de práticas educacionais abertas, PEA. Esse é um conceito bem recente, bem novo. E ele nada mais é do que o uso institucionalizado de REA. Uma coisa é você ter um material licenciado. Outra coisa é você ter uma política na sua escola de utilização de recursos abertos. O seu diretor aceita, incentiva que os professores utilizem, aceita que você use seu tempo de hora-aula para criar esse tipo de material e disponibilizar. Então, isso passa a ser uma prática institucionalizada. Você pede para os seus alunos colocarem seus trabalhos, que são conteúdos gerados pelo usuário, transformarem esses conteúdos em REA e disponibilizarem isso na web dessa forma aberta. Isso é uma prática educacional aberta. Então, a gente precisa pensar para além de REA. Uma coisa é a gente ter REA e outra coisa é a gente fazer alguma coisa com esse conteúdo. ou seja, partir para as práticas. Eu queria aproveitar para passar um vídeo agora para vocês. Um vídeo que vai falar um pouquinho desse conceito dos quatro R's e vai dizer para a gente sobre a importância de a gente compartilhar material. É um vídeo de três minutinhos. Vamos colocar o vídeo, por favor. Ele está com legendas em português. Esse vídeo participou de uma competição internacional na Semana de Educação Aberta, Semana Internacional de Educação Aberta esse ano e ganhou o terceiro lugar. Mas é um vídeo muito bacana. Vamos dar uma olhada. E aí A few anos ago, um professor ensinou um curso de clima de mudança de um curso de um curso de um curso de 100 alunos por semestre. Um dia, ele pensou, se eu pudesse upload esse curso online, não só meus 100 alunos ter acesso a ele, mas outros também. Então ele e isso é o que aconteceu. Ana enviou o curso de um curso ao país para Alex que estudou o clima de mudança. Alex found it tão interessante que ele forwardou uma cópia para seu amigo Lulu na África. Lulu estava desenvolvendo cursos de peer-to-peer com o Philip, então eles remixaram o conteúdo com outros recursos e criaram um curso sobre os impactos do clima de mudança na África. Alan, a participante do curso, compartilhou o conteúdo com Gabi que estudou ambiental política na América Latina. Gabi trouxe o conteúdo para a sua aula e, juntos, eles traduzaram para o inglês. Depois disso, Gabi o professor compartilhou com os outros classes. Mayra, outro alunos, compartilhou o conteúdo com o pai que passou o seu colega. Gabi o professor também forwardou o conteúdo a David, um colega do Unido Unido que está pesquisando o clima de mudança. Ele update algumas de dados, adaptou a sua aula e publicou um artigo em um jornal aberto. de todo o mundo poder ler o artigo. David enviou o conteúdo de novo para o professor original. Por então, o curso tinha alunos mais pessoas que os 100 alunos. Mais tarde, muitas escolas começaram a seguir o exemplo e abertar acesso a seu conteúdo. Governos começaram a promover o uso of open textbooks e estudantes começaram a save dinheiro em books. Outro innovative universidades começaram a abrir acesso a entire cursos, making them available para participantes de todo o mundo. Esses são recursos educacionais educacionais que podem ser usados redistribuídos remixos e reviídos. Os recursos educacionais são acessíveis para todos. Aprender, professores, pesquisadores, pais, trabalhadores, cidadãos, para você. Este é o conhecimento como um bom público. Todo tem o direito de ser educado, e que apenas a few têm acesso a escola. Opa educação educacionais aumentam acesso a melhor qualidade de e reduzir custos de educação. Opa educação é importante. Opa educação educacionais dê todos a oportunidade de aprender. Opa educação obrigada. Podemos voltar para os slides. Esse vídeo acabou de ser legendado em português. Só para a gente pensar um pouquinho no compartilhamento, eles twittaram esse vídeo para mim hoje. Eu falei, puxa, que interessante, que bom, já compartilharam, então vou compartilhar com vocês. E assim, a gente vai compartilhando. Bom, então tá, então falamos do que são as práticas. E é sempre muito importante a gente tentar conseguir o apoio dos nossos superiores, diretores e colegas, para a gente ter uma equipe que acredita nessa ideia e, enfim, consiga fazer recursos abertos junto. Vamos lá. Não sei quantos de vocês já viram esse relatório, mas é um relatório que eu fiz para a Unesco no final do ano passado falando sobre o estado da arte e sobre recursos educacionais abertos no Brasil. está disponível na web, gratuito também. Gratuidade é outra característica dos recursos educacionais abertos. A gente está traduzindo isso agora para o português pelo CETIC, o NIC.br, Comitê de Estudo da Internet. E a gente vai, brevemente, espero ter esse relatório em português, porque ele traz uma coletânea dos repositórios do Brasil. O Brasil tem muita coisa nessa área de Réa, só que na época, quando as coisas foram lançadas, a gente não tinha o termo Réa. A gente falava em objetos de aprendizagem, conteúdos digitais, porque as licenças não existiam. A licença Creative Commons também surgiu há uma década. Então, a gente tem que pensar nisso, as coisas vão evoluindo e vão trocando de nome, vão se acomodando, as tecnologias, e assim vai. mas a gente pensa, por exemplo, no BOE, a gente pensa no Rived, que agora precisa de mais investimento, ouvi dizer que está meio paradinho, tem o Portal do Professor, que já tem muita coisa licenciada com licença aberta. Todas essas são iniciativas do governo, alguns em parceria do Ministério de Educação, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, etc. mas foram nessa ideia. E se não são totalmente réia, porque nem todo material tem licença aberta, foi porque, na ocasião, quando foram lançados, não foram concebidos com essa ideia. Mas, hoje em dia, estão passando por um processo de transição. Ok. Vamos lá. Então, vou falar muito rapidamente disso. O que tem nesse relatório? Esse relatório foi... Eu estava apresentando esse relatório nesse congresso da Unesco, em comemoração dos 10 anos de réia. Então, estou falando do réia como uma engrenagem, como ele pode colaborar na educação básica, na educação superior, como o Plano Nacional de Educação poderia ver réia como algo que pode ajudar a gente a atingir as metas educacionais, ajudar a gente a atingir algumas das 20 metas que estão lá. Hoje em dia, a réia já é mencionada no PNE. Também estou mostrando lá que a maioria das iniciativas de réia no Brasil se concentram na região sudeste e a gente precisa trazer isso mais para essa área aqui do Brasil, procurar disseminar um pouco mais esse conceito. Então, só uma visão geral. Bom, outra coisa, também apenas para mencionar rapidamente, é um projeto que a gente tem grande, chamado Oportunidade, que é um projeto europeu cofinanciado pela comunidade europeia, que envolve mais de 60 universidades na América Latina na produção de OpenCourseWare, na abertura de seu conhecimento. Imagina que bacana a gente poder trocar material entre universidades. em espanhol, em língua portuguesa, e ter professores mais conscientes desse conceito. Enfim, e esse projeto, a gente está trabalhando nisso até 2014, conscientizando professores desse conceito de réia. E uma das coisas que nós estamos lançando agora, que eu espero que no máximo em dez dias a gente possa estar circulando na internet, é esse compêndio de práticas, onde nós apresentamos algumas iniciativas de recursos abertos. Como elas foram implementadas, estudos de caso na América Latina e na Europa em três idiomas, português, inglês e espanhol, para quem tiver interesse em ler um pouco mais e entender como implementar uma iniciativa de réia na sua própria instituição. Para ter ideia, seja ela uma escola de educação básica ou uma instituição de ensino superior. Então, um compêndio de práticas sobre recursos abertos do projeto Oportunidade. Bom, e eu vou mostrar para vocês agora alguns repositórios. Eu acho que é essa a ideia. Alguns que estão aí e outros não. Ok. Ok. Vamos lá. Rapidamente, modelos de negócio. Vocês vão ver aqui, esses slides estão no SlideShare, mas cada repositório que eu vou mostrar tem um modelo de negócio. Um é patrocínio, o outro é financiado pela própria instituição, outro é financiado pelo governo, como é o caso do Brasil, no Teca, a Sederge. Outro já tem, por exemplo, comercial aqui, significa que o aluno vai pagar por um trechinho do curso, muito, um valor muito simbólico, apenas para ter uma recuperação de custo, na verdade, não seria nenhum pagamento, mas uma recuperação de custo. Outros modelos, doação, alguém vai, uma ONG vai doar, enfim, um investimento de uma agência de fomento, a gente tem muitos casos assim, geralmente as agências de fomento internacionais sustentam essas iniciativas inicialmente, depois elas têm que se tornar autossustentáveis. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem que lembrar que não se faz réa de graça, alguém paga por isso em algum momento desse processo, alguém tem que pagar. O aluno precisa ter uma conexão com a internet, se a gente estiver distribuindo conteúdo com a rede, mas na produção de conteúdo. O professor também vai estar, se ele estiver produzindo, é o tempo dele que ele poderia estar fazendo outra coisa, ele está investindo nisso. Então a gente sempre tem que pensar nisso, tem que ter um modelo sustentável. Então só por isso que eu estou mostrando isso, para a gente nunca perder isso de vista. Bom, queria mostrar o que é um referatório. Muita gente me pergunta, Andréia, mas o que é um referatório? Um referatório nada mais é do que um site que refere a outros sites. Ele vai apresentar uma coletânea de links e de formas de acessar outros websites que vão te levar ao conteúdo que você procura. Então aqui a gente tem um exemplo da Associação Brasileira de Educação à Distância, que criou o primeiro referatório do Brasil, de EAD, de, perdão, de Réa, que é uma lista. Está mostrando lá, você está interessado em Réa? Que tal você acessar X, Y, Z? E tem lá vários sites. Ok, esse é o conceito de referatório. Bom, quero mostrar o TEMOA. Não sei quantos vocês já conhecem, esse daqui geralmente as pessoas não conhecem muito, mas é um repositório interessantíssimo porque ele tem um conceito web 2.0, ele é extremamente interativo. É de uma universidade do México, o Tecnológico de Monterrey. Por que eu estou mostrando o TEMOA? Porque qualquer um pode usar, eu, vocês, qualquer um. Vocês vão perguntar, Andréa, onde é que eu vou publicar meu material? Eu quero colocar meu plano de aula, meu conteúdo, o que eu faço, minha apostila, mas onde é que eu vou publicar? Bom, o TEMOA é assim, ele tem pessoas por trás que vão selecionar o material que vai ser publicado. O material publicado ali não vem só da Universidade Tecnológica de Monterrey, vem de qualquer lugar, mas ele vai se referir a um website fora desse repositório. Então, de certa forma, ele tem esse conceito. Ele é um site robusto, mas ele te leva para uma página, ele tem páginas lá dentro, mas páginas também fora desse repositório. Então, exemplo, como é que você pode participar? Você pode ser um colaborador, sugerindo recursos abertos, falar, olha, tem um conteúdo legal de matemática aqui e tal, sugere para as pessoas do TEMOA. Você pode ser um auditor, avaliando esse material para garantir a qualidade dele. Olha como a gente pode engajar a comunidade nessa questão de REA, essa coisa da revisão por pares. É muito interessante isso. Se você tem habilidades de librarians, esqueci como é que se fala agora em português, bibliotecário, muito obrigada. De bibliotecário, por exemplo, muitos bibliotecários fazem esse papel de catalogação, ajudar a catalogar esses recursos. Bom, o que mais? Você pode dar uma nota para esse material. Ah, estudei esse curso, vou dar uma estrela, cinco estrelas, gostei. Então, é a comunidade mesmo dando nota. Você fica sabendo quem é o autor, qual o perfil desse autor, se ele é um autor que colabora muito, colabora pouco, enfim, quem é essa pessoa. É muito importante, hoje em dia, a gente saber quem é o autor. Ou então, ele vai te referir para um material fora, que já foi avaliado. Então, por exemplo, matemática interativa, já foi avaliado que é um material legal e que está com uma licença aberta. Ó, Creative Commons. Está vendo? Então, o TEMOA, olha aqui, você avalia e você ainda pode deixar por escrito uma observação a respeito daquele material. É um repositório interessante, porque não é aquela coisa assim, apenas do provedor para o usuário. Eu tenho material que eu vou dar para você utilizar. Não é só isso, você tem aquela interatividade. O que você acha do material? Pode melhorar? tal, tal, tal. Isso enriquece muito esse processo. Esse aqui é um outro da Universidade de Leeds Metropolitan. Isso tudo está naquele compendium que eu mostrei, para quem quiser saber os detalhes do que está por trás disso. Eles resolveram separar essa universidade. pesquisa de outros tipos de recursos, que incluem vídeos, incluem aulas, OpenCourseWare, aquilo que eu mostrei. Então, só para mostrar que instituições diferentes criam repositórios diferentes. Não existe um modelo único, um jeito certo de fazer a coisa. Alguém pode botar, por favor, Educopédia? Vamos ver o negócio brasileiro agora? Vocês já conhecem, né? Porque tinha moça da Educopédia aqui antes da minha palestra. Mas só para lembrar que a Educopédia é um exemplo de recursos educacionais abertos, voltados para a educação básica, ensino médio e tudo mais. Acho que a gente deixou aberto, né? Aí, está vendo? Com recursos em língua portuguesa, matemática, inglês, que podem e devem ser utilizados na sala de aula porque são feitos de professores para professores. É uma iniciativa aqui do Rio de Janeiro. Isso que é muito bacana. Poder usar uma coisa ainda local. A Educopédia está fazendo bastante sucesso por aí. Bacana isso. Ok, vamos voltar, então, por favor, para os slides. Ora, pode ver que esse se baia a licença. Vocês viram? Então, é legal quando a gente estiver analisando repositórios, referatórios, primeira coisa, ver se tem uma licença e que tipo de licença é essa para ver o que a gente pode fazer com esse material. Ok. Então, lá, só mostrando aqui o Leeds Metropolitan, né? Então, a gente tem um vídeo, uma narrativa, um e-book, são materiais bem diferentes. Esse aqui é um outro que vocês podem publicar também o material de vocês. Escolhi coisas que vocês... Esse aqui, principalmente. Olha, eu tenho um capítulo de livro meu, que é um livro que eu editei, que eu resolvi abrir o meu capítulo. Então, eu coloquei, eu fui testar isso aqui para ver se realmente funcionava. Apesar dele ser Connections, cnx.org, foi patrocinado também pela Hewlett Foundation. Ele é, na verdade, um repositório da Reince University, mas ele tem um consórcio de universidades por trás dele. Ele é essencialmente, estruturalmente, em inglês. Ele aceita a língua portuguesa. Como a gente ainda, no Brasil, a gente ainda não tem um repositório que permite essa troca, o Web 2.0, de remix e redistribuição dessa forma fácil, até que a gente tenha isso, a gente pode pensar em distribuir esse material em canais diferentes. E esse é um deles. Então, não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Por que não? É muito simples fazer o upload do material lá. Então, eu coloquei um capítulo de livro meu lá. E é superlegal, porque você consegue ver o quanto ele está sendo acessado, você consegue ver quem baixou, como fez, você consegue revisar, colocar outras versões. Isso é muito bom. E fica também indexado com outros materiais do mundo inteiro. Imagina o acesso agora que a gente tem em termos de um assunto específico, como a gente pode pegar, fazer uma varredura por meio desses repositórios. O Teca, um repositório que nasceu também aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Agora que eu estou pensando, que é do consórcio CEDERJ, esse daqui, das universidades envolvidas no consórcio CEDERJ. E esse daqui é um repositório que não tem tudo dos cursos do consórcio CEDERJ, mas tem uma boa parte deles. Aqui eu coloquei um exemplo de uma obra de Paulo Freire, enfim, mas você encontra coisas diferentes aqui também. pode ver que ele já tem uma estrutura mais simples. Vocês estão vendo como eles variam em tecnologia? Do mais sofisticado, que permite que você faça mais coisas para aquele que é mais do provedor para o usuário, ponto. Mas, enfim, é alguma coisa muito interessante. A gente está caminhando nisso. E esse aqui que eu acho que é o mais interessante de todos. Claro, vocês vão dizer, Andréia, você trabalhou lá há muitos anos. É verdade, mas não é por isso. é porque, analisando todos eles, ele ainda é o que apresenta o maior número de recursos para o usuário, que é o OpenLearn, o projeto OpenLearn da Open University do Reino Unido, que tem dois ambientes, o Learning Space e o Lab Space, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, essa daqui é uma unidade que eu mesmo escrevi em um curso de mestrado lá, ensinando como remixar materiais dentro do repositório. A Open University ela resolveu fazer uma coisa. Quando ela lançou esse repositório, hoje em dia é um pouco diferente, mas ela falou assim, olha, material que é feito pela universidade, que já foi testado, aprovado, pilotado, e os alunos compram, a gente vai botar com o selo da universidade num site X. Material que a gente vai botar para os usuários remixarem, colocarem a versão deles do nosso curso, eles vão baixar, modificar e devolver para o repositório, a gente vai colocar num site separado. porque a gente não quer ficar 100% responsável pelas alterações que os usuários fazem. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Foi um modelo inicial. Hoje em dia, já mudou bastante por questões de financiamento. Mas só estou comentando essas coisas de bastidores para vocês perceberem como tem muito por trás disso. Mas aqui vocês encontram muitos cursos da Universidade Aberta do Reino Unido exatamente como eles são oferecidos aos alunos, aos estudantes pagantes. Então, o mais interessante aqui para vocês verem é que apresentam formatos alternativos. Você pode imprimir o curso inteiro, levar embora, ler no trem, no metrô, no ônibus, onde você quiser. Em 12 áreas do conhecimento. Você pode ter um RSS, você pode fazer o download desse curso no seu computador. Geralmente, na verdade, é um módulo do curso. Isso que eu quero dizer com o curso inteiro. Aí você tem... Perceberam que isso aqui é um ambiente mudo? Não sei quantos de vocês conseguiu perceber isso, mas é bastante customizado, mas é um ambiente mudo. É um ambiente de aprendizagem virtual. Você tem lá, XML. Imagina que, se você quiser, você pode fazer o download de todo o conteúdo desse material, que é mais... Hoje em dia, deve ser uns 8% de todo o material da Open University e disponibilizar no site da sua universidade, da sua escola, para os seus estudantes. Pode fazer isso. inclusive porque tem Moodle Backup, de Moodle para Moodle, interoperabilidade entre plataformas. Olha as coisas que eu estou falando. Que legal se todo repositório de Réa fosse interoperável de alguma forma, para a gente praticar esse conceito de abertura. Bom, o que a gente tem ali? Pode ter no formato e-book ou Word mesmo, que facilita o remix. Muito mais fácil do que um PDF. Um PDF é legal, mas o Word é mais fácil. Aqui é o Lab Space. Lembra que eu falei de um outro espaço? Lab Space Laboratório. Meu tempo está acabando. Laboratório, ou seja, aqui o usuário brinca. Naquele outro espaço a gente só pega o conteúdo. Aqui a gente pega, mexe, trabalha e devolve, se quiser devolver. Qualquer um pode fazer isso. Se você quiser ter uma área da sua escola, da sua sala, do seu grupo de trabalho, de pesquisa, o seu pessoal, para brincar, fazer o download, remixar em português, na língua que quiser, e devolver o material para lá e está disponível na web, você pode. É um espaço para todo mundo. Está bom? Mesma coisa. A mesma unidade que estava no outro site está repetida aqui. Só que nessa aqui você pode mexer e criar a versão da versão da versão. Então você tem versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 30. Quantas versões forem necessárias da mesma unidade? A gente tem muitas comunidades em língua portuguesa lá. Então quem tiver interesse para ver, pode entrar e vai encontrar muita coisa em língua portuguesa. A comunidade Colane, por exemplo, muitas universidades, Brasil, em Portugal, tem muita coisa em português. Olha lá, Moodle Backup, para quem entende um pouquinho, dá para pegar o material. E aqui, mostrando um outro da UTPL, que é uma universidade no Equador, que também tem uma iniciativa de Réa. Está vendo? E colocou lá vídeos do YouTube, podcasts, apresentações do SlideShare, fotos do Flickr. Quando a gente vai colocar fotos no Flickr, a gente pode escolher colocar a foto com uma licença Creative Commons. Assim como os vídeos do YouTube, a gente também pode escolher. Enfim, é bem legal a gente começar a perceber essas coisas. Ok, eu só queria dizer uma coisa. quem tiver interesse em pensar como é que eu vou utilizar a Réa na minha escola, no meu grupo de pesquisa, na minha universidade, o que eu tenho que pensar para fazer isso? Qual o passo a passo? Eu coloquei lá no meu blog um roadmap, ou seja, meio que um guideline, um guia das coisas que a gente precisa pensar. É só fazer um download e também estar licenciado. Que pode ajudar você a fazer um pré-projeto de implementação para quem tiver afim. E pode ser desde uma coisa grande e institucional como uma coisa pequena. Como é que eu vou fazer isso na minha aula? Eu não sei como é que eu vou fazer isso na minha aula. Como é que eu vou ver os meus estudantes com isso? Pode ajudar a gente a pensar. Ok? É só pegar lá no blog. Bom, e aí, eu só queria dizer o seguinte, em termos pedagógicos, para encerrar, qual que é, o que que Réa traz para a gente? Além de compartilhar, a possibilidade de compartilhar o nosso trabalho, de a gente até ser reconhecido por fazer parte de uma comunidade, compartilhar o que a gente faz, ver o que o colega faz. Eu acho que o mais importante é que ele traz um olhar na prática pedagógica do outro, que talvez a gente não tivesse antes. Esses vídeos do YouTube, esses MOOCs, já ouviram falar em MOOC? Por favor, coloca para mim o site do MOOC AD do Brasil, aquele que você tinha colocado no início. Eu queria falar em MOOC, eu tenho cinco minutos? Tenho, não é? Tenho? Ótimo, vou falar em MOOC um pouquinho, então. Então, só para falar, o olhar na prática do outro. Imagina que hoje em dia a gente pode assistir o vídeo da aula de outro professor que antes a gente não podia, e isso permite a prática reflexiva, a gente pensa sobre a nossa própria prática. Então, esse aqui é o primeiro MOOC em língua portuguesa que está acontecendo no momento, com a curadoria do professor João Matar e de um amigo português, o Paulo Simões. Quem não sabe o que é MOOC? Quem sabe o que é MOOC? Levanta a mão, só para saber o quanto que eu tenho que explicar. Ok, pouca gente sabe, então vamos começar, vamos rewind. MOOC, ali em cima, o conceito, Massive em inglês, Massive Open Online Course, ou seja, curso online aberto de open massivo, para a massa, para muita gente. Vamos pensar assim, é um curso aberto, gratuito, online para a massa. Só queria lembrar uma coisa, nem todo MOOC é um REA. Vamos só lembrar isso. Um MOOC, um curso aberto online massivo, só é um REA se ele tiver uma licença de abertura, uma licença aberta. Se ele não tiver licença, ele é um material acessível na web, mas ele não é necessariamente um REA. Vamos lembrar disso? Ele pode ter licença ou ele pode ter uma autorização expressa do autor. Se o autor disser, eu autorizo que esse material seja distribuído, é um REA também. Tem validade legal, só para dizer isso. Mas nem todo mundo quer, eu estou ali naquela foto, que legal. Bom, esse daqui, para quem quiser fazer, é o primeiro MOOC em português que está acontecendo. E está contando a história da educação à distância no Brasil. Para quem tem interesse em educação à distância, então, o que é um MOOC? Então, vamos falar um pouquinho. Tem dois tipos de MOOCs. O MOOC original, daquela pessoa que eu mostrei no início da palestra, idealizado pelo George Simmons, é assim, o cara pensou assim, bom, hoje em dia a gente tem a internet, tem várias redes sociais, sites, a informação está distribuída. Nós temos informação em todo canto distribuída. Por que o professor tem que ser a pessoa que vai trazer informação para a sala de aula? Então, pensando no conceito de educação à distância, o que eu vou fazer? Eu vou definir o tema, eu vou ter meio que um sílabos ali, eu vou definir a emenda do meu curso, e eu vou trazer recursos, eu vou trazer links, eu vou, por exemplo, pedir para os estudantes assistirem os vídeos no YouTube, lerem os textos, nos jornais, nas revistas, trazerem os links que eles encontram com suas próprias pesquisas e compartilharem suas reflexões. Então, muitas vezes, eles usam agregadores. Os estudantes criam seus próprios blogs, escrevem suas próprias reflexões, usam tags, e tudo isso é agregado e trazido para um site do curso, onde você pode ler a reflexão do estudante que você nunca viu na vida, que está do outro lado do mundo. E isso pode ser feito com centenas de pessoas, mil pessoas, cinco mil pessoas. Quantas pessoas o sistema comportar? Porque na web, então não tem limite, por isso que é um curso massivo. Geralmente não é um curso para pouca gente, é um curso para muita gente. O papel do professor é mais aquele de... Nem tem um nome ainda, já é uma coisa tão nova, mas eu estou arriscando dizer que um dos papéis do professor é de ser um curador, mas também do estudante, daquele que participa. E o compartilhamento é a base. Esse é o MOOC que o George Simmons conceituou a partir do que ele chama de C-MOOC, ou seja, do MOOC conectivista, aquele que vai conectar as informações e vai fazer com que ela, o estudante vai começar a fazer sentido daquilo tudo. Bom, hoje em dia a gente já tem um outro fenômeno que surgiu a partir desse C-MOOC, que é o X-MOOC, o X-MOOC, que é que está fazendo o maior sucesso, que são desses cursos, dessas universidades famosas, os Estados Unidos, Coursera, Udacity. Coloca para mim, por favor, o site da Coursera lá em cima, onde você pode ter aula com professores especializados, doutores, PhDs, das melhores universidades do mundo. Você pode fazer a mesma aula que o estudante pagante está lá fazendo, você pode fazer à distância. E isso está fazendo muito sucesso. Você entra lá, se inscreve e faz o curso e em alguns casos tem até um certificado de participação. Infelizmente, no Brasil, a nossa legislação ainda não permite reconhecer isso, mas talvez como um curso aberto, um curso livre, quem sabe, algum empregador não reconheça, mas, enfim, para o nosso próprio conhecimento isso é muito bom. Está vendo Coursera? 206 cursos, muitas universidades, a Universidade da Virgínia, Michigan, UC Irvine, Melbourne, universidades famosíssimas, Toronto, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, imagina, a gente tendo acesso à sala de aula de universidades renomadas fora do Brasil gratuitamente. A questão da certificação é outro papo. Lembrando, nem tudo lá é réa. A Universidade de Califórnia Irvine, sim, faz réa dentro do Coursera, porque os cursos deles eram réa dentro do repositório deles e eles passaram para o Coursera, então eles têm lá uma licença de abertura. Mas só para mostrar isso para vocês. Bom, vamos voltar lá, só para encerrar, por favor, que eu já estou pegando o meu horário. Então, o que eu queria mostrar para vocês com isso tudo? Que a gente, hoje em dia, falar em repositório, referatório, a gente está falando de um universo imenso, nós estamos falando da dimensão do professor-autor, dimensão de compartilhamento, dimensão de prática pedagógica, dimensão de tecnologia, dimensão de financiamento, quem vai pagar por isso, quem vai pagar o custo disso, o que eu posso aproveitar do que já existe, eu tenho que criar um repositório, eu posso usar um repositório já existente. São muitas coisas para a gente pensar, mas acho que o mais importante é a gente não deixar passar essas coisas sem perceber que o mundo está mudando e a gente precisa mudar junto. Enfim, tem links para outras coisas lá na minha apresentação que eu gostaria que se vocês pudessem deem uma olhada. Há muita resistência ainda da gente alterar conteúdo, é normal, quem se sente confortável de ver o colega pegando lá o seu material e mudando tudo, não é tão confortável assim, mas a gente se acostuma, e principalmente quando é para melhor e quando é feito com ética. É muito bacana, quando alguém me manda um e-mail e fala, Andréia, sabe aquela palestra que você fez? Olha só, eu narrei assim, assim, sabe? Puxa, acho máxima, eu saio tweetando por aí. Bom, é isso aí, muito obrigada e vamos botar a página do Twitter para ver se tem alguma pergunta, por favor. Obrigada pela atenção, tá? Aplausos Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? Bem, então, primeiramente, boa tarde, né? A todos aí. Quer se apresentar? Meu nome é Renato, instrutor do Senai, e eu gostaria de mencionar que eu já fui usuário do TEMOA e eu tive uma certa decepção, simplesmente pelo fato que o material disponível aberto, que estava gratuito, com a licença aberta, era apenas uma parte do material. E quando eu fui querer uma pochila mais aprofundada, um desses sites leva para links de páginas pagas. Então, como é que poderia encarar isso? Realmente, páginas que têm a intenção de compartilhar material ou de fazer uma divulgação do material para a venda? É isso mesmo, isso é uma pergunta interessante. Mas, eu diria que isso não é culpa do pessoal do TEMOA em si, é culpa dos usuários. Eu acho que eu devo ter usado umas duas ou três vezes a palavra ética durante a minha fala hoje, porque eu acho que ele é fundamental dentro do movimento Réa. Porque a gente está pegando o material de alguém, então a gente tem que saber usar de forma apropriada, a gente tem que lembrar de referenciar de forma apropriada e não dizer assim, ah, se eu negligenciar quem foi que escreveu, tudo bem. Não, todos os detalhes têm que ser referenciados e a gente tem que usar de uma forma ética. Então, imagina o preço para se manter um repositório como aquele, onde você precisa de uma equipe para verificar item por item, página por página, link por link antes de aceitar aquela página externa dentro do seu repositório ou referenciar essa página externa dentro do repositório. Uma vez aceita, será que eles vão ter empregados o suficiente, funcionários o suficiente ou colaboradores, como utilizamos politicamente correto, o suficiente para ficarem verificando se os links estão atualizados, se são os mesmos que foram aprovados? Será que existe isso? é muito caro. Entende? Então, eu acho que o problema fundamental está no modelo de negócio, o modelo estrutural do TEMOA. Quando a gente pensa em um repositório, como é que a gente pensa em um modelo que seja autossustentável? Também outra coisa que eu falei hoje aqui, um modelo que não vai possivelmente ser desviado por um interesse comercial de alguém que entrou dizendo, olha, legal, eu tenho um curso assim e que depois botou uma página aqui e leva para um link que é pago. esse tipo de coisa pode acontecer. Mas tudo isso é um processo de aculturamento. Isso tudo é um processo ainda. E é uma coisa muito nova e exige muito pensar. Mas é muito bem lembrado isso. mais alguém? Espera o microfone só para a gente... Por favor. Se tiver alguma pergunta aqui do Twitter, por favor, me avisa, pode fazer um scroll down e a gente vai lá. Ok. Eu sou Cláudia, arte educadora de Niterói, e eu vi que uma das publicações referia disciplina de arte. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo, por favor. já que eu não conheci o material. Qual a publicação? Me desculpa. State of the Art, Challenge. Isso. Tem diferença? Ou eu estou viajando? Não, Cláudia. É o seguinte, é que o termo State of the Art em inglês significa o estado da arte em português. ou seja, o estado da arte é como se encontra como se encontram os recursos educacionais abertos no Brasil hoje. As pessoas fazem ou não fazem? Temos ou não temos? Ou seja, qual o status dos recursos educacionais abertos no Brasil hoje? Então, não se refere necessariamente à disciplina arte, mas é um termo em inglês. Mas é interessante que você está falando isso, porque pode ser entendido dessa forma, mas não é. Nesse caso, não é. Está bom? Tem mais perguntas ali. Olá, boa tarde. Eu me chamo Filomena, eu também trabalho no Senai e nós temos um recurso educacional na instituição que se chama COINÉ. Ele não é aberto, ele só é utilizado pelo Senai. E aí eu gostaria que você se posicionasse em relação a isso. O que você acha desse recurso, dele ser só utilizado na instituição? Interessante, Filomena, que está me falando. Então, é bem a minha opinião mesmo. e é meio que óbvio que eu vou dizer que seria ótimo se fosse aberto. Mas não é somente o caso do Senai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive há duas semanas, acredito, duas semanas e meia em Brasília fazendo uma palestra, na verdade foi um workshop, uma oficina, dois dias de oficina com funcionários públicos de vários setores do governo sobre repositórios, na Escola de Administração Fazendária, ESAF. E lá a gente tinha gente da Embrapa, a gente tinha gente da Serpro, de vários órgãos, de Ministério de Educação, Ministério da Cultura, vários órgãos que produzem escolas de governo. Eu nem sabia que tinham tantas escolas de governo no Brasil, mais de 100, impressionante. E a quantidade de cursos e treinamentos que eles produzem com dinheiro público, que fica fechada apenas para os funcionários públicos, esse conhecimento todo fica lá dentro, circulando só lá dentro. É impressionante. E pela primeira vez eu ouvi o pessoal falando e se a gente pegasse esses cursos excelentes que têm um grande investimento público e abrisse para as pessoas todas para um bem, porque é um bem público, tem pago com dinheiro um público, é um bem público. Por que a gente não abre esses repositórios, esses cursos, para que outras pessoas tenham acesso? E começaram, então, pela primeira vez a pensar nessas possibilidades e foi muito legal. Tem gente já apresentando projetos de abertura desses cursos financiados com dinheiro público nessas esferas de governo que a gente nem imagina que existem. Então, o caso do Senai seria um deles, seria ótimo se pelo menos pudesse ter um projeto piloto experimental para ver como funcionaria. No caso do governo, tem informações confidenciais. Então, alguns órgãos, algumas coisas não podem ser abertas, mas a maioria pode. e é importante a gente pensar assim, eu menciono naquele meu relatório que eu falei sobre o Senac. O Senac também tem muita coisa interessante, só que muita coisa está lá, está disponível, está acessível, mas não está aberta. Ou seja, se eu quiser reutilizar, eu não posso, eu tenho que pedir permissão, não sei se vão deixar. Seria bom se tivesse, é gratuito, está acessível, mas aberto, no sentido de ter uma licença que permite a reutilização e o compartilhamento. Então, seria ótimo. Vamos lá, a gente tem tempo para quem quiser ficar, estamos conversando. meu nome é Sérgio Amaral, sou da PUC-Rio, e nós tivemos agora uma palestra com o Luciano Meira falando sobre gamificação, sobre games, games na educação. Então, ele fez uma pergunta assim, geral, até para medir um pouquinho a plateia, quem é que jogou essa semana algum jogo, algum game? quem esse mês, quem esse ano? Então, quem nunca jogou? Aí, lá no público, lá na plateia, alguém levantou. E aí ele fez uma pergunta interessante que foi assim, quem nunca viu, quem nunca jogou? Alguém lá levantou. E quem é que nunca viu um programa de TV? Então, ninguém se manifestou. Então, ele falou assim, daqui a algum tempo, essa pergunta sobre game também vai parecer estranho a fazer, ah, como assim? Nunca jogou um game. Então, daqui a algum tempo, isso vai fazer parte, vai ser tão estranho perguntar quem nunca jogou um game como TV. Eu queria fazer uma pergunta para você, como é que você vê essa trajetória, esse caminho, esse futuro da questão dos réis e dos péias? Até onde vai dentro dessas possibilidades de utilização, de compartilhamento, de partilha, dentro dessas possibilidades de promover a aprendizagem e das instituições realmente se abrirem, porque abrir o recurso é fácil. As instituições e as pessoas que agora estão nas instituições, que estão com concepções ainda fechadas e muito em cima da questão dos direitos de autoria e não conseguem entender o que é partilhar um recurso, o que é que isso pode promover dentro de uma... possibilidades maiores para a educação. Como é que você vê isso? Sérgio, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, eu acho que você já... Pergunta, você já meio que respondeu isso, de certa forma, na minha concepção. eu acho que nós vamos chegar num momento onde vai ter um pouco dessa ideia, puxa, mas compartilhar é prática comum. Mas eu não acho que vai ser uma coisa muito rápida e talvez não aconteça exatamente da forma como a gente espera. Porque o que nós estamos percebendo é que tudo muda muito rápido por causa da tecnologia. É muito difícil a gente conseguir encontrar modelos que possam ser replicados até que a gente consiga replicar um modelo de sucesso já mudou muita coisa. A tecnologia já mudou, o conteúdo já está defasado e a gente já tem que... Então, o que a gente precisa começar a perceber é o dinamismo profissional que a gente precisa ter e um dinamismo institucional. E a universidade ou a escola, de maneira geral, tem por característica, muito embora, levar o conhecimento, muitas vezes, uma falta de dinamismo no acompanhamento dessas tendências, que a indústria às vezes acompanha mais rápido, que o mercado de trabalho às vezes acompanha mais rápido. A universidade já é um pouco mais travada, é um pouco mais alavancada por várias razões. Universidades públicas federais, porque dependem do Estado, do governo, enfim, e de pessoas que são mais tradicionais na forma de pensar. Universidades particulares, porque tem um modelo de negócio que talvez não permita uma mudança radical ou tem medo de perder o mercado. O professor, porque não compreende muito bem não tem tempo para explorar isso, tudo o que está acontecendo. Enfim, então, eu acho que, para mim, é uma questão de aculturamento, pode ser que leve tempo, a gente precisa encarar isso de uma forma mais dinâmica, não ter medo de tentar, não adianta ficar pensando assim, puxa, mas eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho até preguiça de começar. Não, escolhe uma coisa e comece, porque é o que a gente fala, é um leap de aprendizagem, você não precisa aprender tudo do início, você começa dali e o resto vem. Eu acho que isso vai acontecer sim, mas nós não vamos acabar com os modelos tradicionais de educação, eu acho que é uma bobagem a gente pensar que não vai ter mais conteúdo pago, o que nós vamos ter são provisão de serviços diferenciados, talvez serviços de nicho, o que é que eu posso oferecer com custo e cobrar, que é diferente, então eu vou poder cobrar mesmo do meu estudante, cobrar para um estudante pagante, novos serviços, novos conteúdos, coisas diferentes, ou seja, é recriar criativamente esse mercado, porque um compartilhamento de conhecimento já acontece, está aí, e a universidade em algum momento vai ter que acompanhar isso, já acontece no exterior, como a gente está falando dos MOOCs e outras coisas mais, então, eu acho que vai ser assim mesmo, agora é interessante você estar falando porque eu vejo muitas vezes tomadores de decisão de universidade comentando essas coisas e ainda confundem muito esses conceitos todos, eles precisam parar, sentar e procurar entender um pouquinho o que acontece no cenário acadêmico atual para que a gente possa dar um passo adiante forte aqui no Brasil, precisamos disso, tanto na esfera pública quanto na esfera particular, que tem, sempre digo, mais de 85% ou 80 e pouco por cento da fatia de educação superior no Brasil, portanto, tem responsabilidade no compartilhamento de conhecimento, tanto quanto as universidades públicas. opinião minha, mas eu acho que é válida no sentido da gente pensar quem oferece educação para quem, se tem um mercado, tem que compartilhar. Então, resumindo, eu acho que vai acontecer sim, todo mundo vai perceber que vai ter que abrir alguma coisa, mas isso vai acontecer de formas diferentes, abrindo coisas diferentes e oferecendo serviços diferentes. Pelo menos é uma tendência que a gente vê internacional, mas podemos ter surpresas, vamos ver, temos surpresas todos os dias. Bom, meu nome aqui é Fernando, sou do Senai Rio Grande do Sul e parabéns por essa palestra sobre o Réa. Muito obrigada. A minha questão é com relação à qualidade dos materiais que estão sendo publicados no Réa. Eu sei que tem aquela pontuação que depois o pessoal usar pode pontuar o material, mas com relação à construção, tem alguma orientação, tem alguma para essa publicação de quem vai elaborar o material? eu sei que lá no Rio Verde tinha algumas orientações para fazer objetos de aprendizagem. Eu não sei se tem outros materiais que orientam esse tipo de... Você tentar garantir qualidade nessa estrutura que na hora você está construindo. Fernando, né? Então, obrigado. Isso é muito pertinente. Essa questão da qualidade, Fernando, muita gente vem discutindo há muito tempo, é muito difícil encontrar um consenso, porque nem toda iniciativa de Réa utiliza o mesmo padrão para medir qualidade. e aí a gente pergunta e o que é qualidade? Aí a gente já cai em uma outra discussão sem fim. É uma coisa, né? É difícil dizer o que é qualidade. Assim, dependendo da visão da pessoa, né? Mas isso vai depender. Então, eu vou dar um exemplo. Na Open University, como eu dei um exemplo, eles tiveram um padrão muito claro. Porque o processo de produção de material deles, porque é um conteúdo institucional, vamos pensar, conteúdo institucional, tem a chancela de uma universidade, de uma escola, né? Então, ele foi preparado por alguém que tem qualificação, ele foi revisado, ele foi pilotado, digamos, ele já é vendido, comercializado, etc. Ele já deveria ter a qualidade dentro do parâmetro, né? Então, se é uma universidade oferecendo conteúdo, a gente subentende que é um conteúdo de qualidade. Se é uma escola oferecendo seu conteúdo, a gente subentende que esse conteúdo já passou por um processo interno de qualidade. então, às vezes, há equipes até que fazem esse processo de avaliação de qualidade antes de liberar esse material. Mas, quando o material é produzido pelo próprio usuário, aí já fica uma coisa aberta, muito difícil de dizer o que é material de qualidade ou não, e a própria comunidade acaba filtrando. Então, é legal a gente ver que agora nós, usuários, temos que ter esse olhar, essa percepção, quem é o autor, para quem fez isso, qual é o objetivo, que é o que a gente já trabalha com os nossos estudantes para que eles saibam navegar na web. É muito difícil. Então, por isso que a revisão entre pares feitas pela comunidade é um conceito novo, que antes era usado somente na academia, na escrita de papers acadêmicos, agora está sendo usado para esse tipo de material também, com essa questão das estrelas, etc. Mas, olha, tem muita coisa ainda para ser pensada e feita na questão de garantia de qualidade quando a gente fala de réa. Mas vai muito também, de novo, do compromisso individual daquilo que a gente coloca lá. Mas lembrando que não precisa ter o material totalmente pronto, redondinho, para pôr. Porque eu conheço professores também que com essa intenção nunca se sente pronto para liberar alguma coisa. Fala, puxa, né? Mas não está pronto ainda, ainda estou com rascunho. Está no quinto rascunho, ainda é rascunho. Aí também não dá. Porque a gente tem que ter essa visão quando a gente lê o material do colega. Puxa, que coragem essa pessoa tem de abrir o seu material. Parabéns, que bárbaro. Então, se eu for fazer algum comentário, eu vou ser legal, vou fazer um comentário construtivo. Novamente, uma questão de ética profissional e colaboração. Está bom? Não sei se eu te respondo, mas é algo em construção, está, Fernanda? Obrigada. Bom, gente, por causa da hora, nós já estamos ultrapassando um pouquinho. Quem ainda tiver pergunta para a professora, fica aí o e-mail dela. Acredito que ela está à disposição para responder. E, assim, vamos agradecer aí à professora. por essa palestra excelente. Tenho certeza que todos gostaram. Obrigada. Obrigada.